Peraí, minha gente! Só mais um pouquinho! Tô quase conseguindo! Ai! Ui! Ai! O que foi, Giovanni? Tais aí reclamando tanto? É, é, tá pesando muito, é? Ai! Ui! Não! É que os espinhos de caroa estão me machucando! Assim alguém que aguente! Ai! Aguenta só mais um pouquinho, vai! Força! E você, Karu? Continua firme, tá? Eu? Firme? Não! Ai! Acho que não vou aguentar! Ai! 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 Machuquei meu joelho! Ui! 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 Também depois de uma queda dessas? Ai! Ai! Ui! Ai! Vixe! Ai! Ai! Eu acho melhor a gente levar Tatiana pra casa! A mãe dela vai ajudar... Ai! A cuidar do machucado! Oxe, minha filha! Você feriu a perna! Deixa que eu vou cuidar direitinho desse dodói! Por que a senhora está lavando o machucado de Tatiana? Não é melhor colocar remédio? Calma, meninos! Iremos colocar! Mas antes do remédio, é melhor tirar todas as sujeirinhas pra não inflamar e ajudar na cicatrização! Por isso, nada melhor que lavar com água! Sério? Sério, Thalisson! Além de machucados, a água serve pra limpar tudo! Nossas mãos depois das brincadeiras, antes de comer, depois que voltamos de qualquer lugar e até mesmo depois que você faz xixi! Oxe, Dona Antônia! Assim eu fico encabulado! Deixa disso, Thalisson! O que Dona Antônia está falando é muito importante! É que as mãos entram em contato com muitas coisas sujas e podem levar bactéria para a boca e para os olhos, deixando a gente doente! Por isso, a gente deve lavar as mãos sempre! Isso mesmo, Karu! A gente deve lavar as mãos várias vezes ao dia! Então quer dizer que se eu lavar as mãos desse jeito, eu não preciso tomar banho todos os dias, não é? Já vou estar sem risco de doença mesmo? Meu pai disse pra eu tomar banho todo dia, mas eu acho isso uma bobagem! Não, não é bobagem não, João! Só com o banho a gente tira o suor e o sebo do nosso corpo inteirinho! Porque as sujeiras não estão presentes só na mão! Temos que lavar bem o cabelo, o pé, o sovaco, o bumbum... Tudo tem que ficar bem limpinho e cheiroso! Se você estiver fedorento, é sinal de que as bactérias já estão acumuladas na sua pele! Então, pra dar um chega pra lá nelas, nada melhor do que um bom banho! Quando a gente toma banho, fica limpo e perfumado com a pele bem bonita e o cabelo bem tratado! Quando a mão é bem lavada, a sujeira vai embora e com o corpo protegido a doença não vingora! Prontinho, minha filha! Terminei o curativo! Agora veja se da próxima vez você toma mais cuidado! Obrigado, mãe! Mas agora eu tenho uma surpresa pra todo mundo! O esforço valeu a pena! Olha só a manga que eu peguei! Opa! Vamos comer louco! Deve estar uma delícia! Epa, crianças! Vocês não estão esquecendo de alguma coisa? Claro que não, Dona Antônia! Vamos todos lavar as mãos! Tá certo então, André! E aproveite pra lavar a fruta! Essa é uma outra lição que devemos aprender! Lavar bem os alimentos! Oxe! Alguém falou em comida aí? Tô com uma fome da gota! Vem simbora, Karu! Tatiana conseguiu pegar a manga e ela tá bem madurinha! Tchau! 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 Tchau!